Hey pessoal, é, sejam bem-vindos a um gameplay que vocês provavelmente aguardaram muito e eu demorei provavelmente muito mais ainda pra entregar, mas antes tarde do que nunca De Super Smash Bros. Ultimate Clone, ninguém mais, ninguém menos do que... Ai meu Deus, a tela está preta, ah, eu preciso colocar um tempo, ah, eu preciso escolher a fase, vai essa aqui, ah, ninguém mais, ninguém menos do que... Qualquer momento, ele, o único personagem que eu liberei depois que eu comprei esse jogo, era isso que vocês queriam há muito tempo, é isso que eu vou entregar a vocês Uma coisa que eu preciso dizer antes de começar, eu acho que já é tarde demais, eu já comecei mais, eu nunca joguei Smash na vida, só duas partidas desse E, um ano passado, quando eu tinha o que, uns 10 anos de idade, eu não sei, eu não faço a menor ideia dos comandos, eu sei que tem, calma, assim que eu conseguir entender melhor isso daqui Calma, Mario, Mario, por favor, ok, por que que eu estou nessa fase de Persona 4, what the fuck, não era pra eu estar aqui, ah, oh shit, meu Deus, ok, calma lá, eu sei o que eu estou fazendo, eu literalmente sei de tudo Eu vejo as pessoas jogando isso daqui, como se elas fossem as pessoas mais habilidosas de todos, o que você está fazendo com esse S, eu não sei, tem uma bola de futebol aqui Tá bom, não tem mais, meu Deus, eu taquei o Mario pra baixo, esse deve ser, provavelmente, o crossover mais aguardado de todos os tempos Joker contra o Mario, Vingadores, o que que é isso, perto do Joker contra o Mario, toma isso, e o Mario prestes a se casar Com a Peach, não com a prefeita da cidade, que é muito melhor, meu Deus, eu estou atirando Essa é literalmente a primeira vez que eu vou jogar, eu joguei pra conseguir dois personagens só pra saber se estava tudo dando certo no jogo E, aparentemente, estava, mas, eu não sou, ah, não, eu não acredito, deu um golpe super forte, mas, tinha uma parede ali que salvou a vida dele Dessa vez, a sua vida foi, oh, aquilo parece ser bom, calma lá, ah, não, peraí, peraí, ah, 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 como é que eu pego isso? Ah, ah, não, pera, ah, pega isso, Joker, oh shit, ah, o Mementos agora tá super mais legal, ah, calma lá, o que que eu aperto aqui? Ah, ah, eu sei lá, o que que eu faço? Eu tô mais forte? Ah, meu Deus, ah, como é isso, Mario? Agora, oh shit, what the fuck? Pera, o que que acabou? Eu fiz alguma coisa? Ah, ok, calma, ah, não, solta isso, não, ok, ok, tá tudo bem, 5, 4, 3, 2, 1, eu ganhei? Acho que eu ganhei, né? Diz que eu ganhei, por favor, eu não faço a menor ideia do que acabou de acontecer aqui, eu tô na pior fase, eu ganho, meu Deus, cara, é literalmente quando termina em Persona 5 uma batalha, que legal, ok, isso foi um pouco do Joker contra o Mario pra vocês, nós já sabíamos qual era o resultado, né, mas, wow, um novo inimigo apareceu, Challenger approaching, é o Bowser, o novo presidente da Nintendo, eu tenho que derrotá-lo para que nunca tenha Persona 5 para o Switch, vamos lá, Joker, você consegue, Eu sou, literalmente, spamando ar, desde que eu comecei a jogar isso, Ai, por favor, não, não me julguem, tá, isso deve estar sendo uma dor para os olhos de vocês, mas, é, pelo menos não parece tão difícil assim o jogo, com certeza online eu ia tomar uma surra, mas, oh, calma lá, oh shit, ok, como é isso, Bowser? Eu não gosto nem um pouco de você, what the fuck, ele acabou de me dar o golpe do, do Rock Lee, ah, é o golpe de Lotus, eu não sei, eu não assisto Naruto, Holy shit, what the fuck, eu, eu ganhei? Ah, ah, é assim que eu consegui os outros dois personagens, faz sentido agora, Vocês devem estar vendo isso, tá tipo, ah, eu já tenho todos os personagens liberados, como é que eu troco de, oh, oh, wait, Oh, ok, ai meu Deus, o Aket, eu, eu acabei de olhar pra minha cara pra ver como que eu tava, eu to ridículo, mas, Ok, eu posso usar tanto ele do Shujin, quanto do Shujin, branco, Joker, normal, Joker, personagem, não, E o Aket, vamos com o Aket, não, vamos com o Joker da Shujin, eu quero, eu quero entrar um pouco no personagem, Hum, eu já pareço com o Joker agora, ok, vamos lá, Kirby, meu Deus, ok, esqueça o Mario contra o Joker, Joker contra o Kirby, deve ser, o cos, o... Oh, oh, eu esqueci a palavra, o crossover mais aguardado de todos, esse cara, eu quero muito ver qual a intenção dele, Quando ele toma a forma do Joker Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, né? Não depende de mim, depende do próprio computador Mas eu tô tomando uma surra aqui pro cara Ok, talvez não Calma Meu Deus, eu não faço ideia como que eu fiz isso Mas eu acabei de perceber que eu tô na fase de Persona 3 Isso é muito lindo Eu só queria ir pro Mementos Mas também eu adoro essa fase E se eu tiver tocando a música aqui Eu espero What the fuck? O que que tá acontecendo aqui? Oh Que que eu saí da... Não, não, não Meu Deus, o cara é muito poderoso Ele vai além do... Pera, eu quero isso Eu quero isso Não, what the fuck Ah, calma, 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 calma Eu quero isso Eu só bati... Não, só, Kirby Eu peguei, eu peguei Ok E se eu me lembro bem como é que eu uso Eu só preciso Pelo que eu li Só preciso deixar ele com mais de 100% 97% Ok, vamo lá, Kirby Se recupera Não, volta aqui Ok Volta aqui Eu, eu tenho que... Pera, acabou Acabei de ver que... Acabou Ok, peguei de novo Ah, ok E agora? Se eu esperar ele levantar e usar Quando ele estiver com 100% Holy shit Eu tô jogando porcelana 5 no Switch, pessoal É isso Meu Deus, cara Isso é demais Eu tô... Oh, what the fuck Ok, eu acho que eu já entendi Por que que eu tô dando uma surra no computador Olha a dificuldade disso Tá bom, vamo lá Não importa É a minha primeira vez Eu com essa porcaria Eu ia dizer Que eu joguei isso Eu acho que quando eu tinha uns 10 anos de idade Eu não sei Eu sempre arredondo pra 10 anos Quando eu quero lembrar de alguma coisa que faz muito tempo mais Há muito tempo atrás E um... Holy... Pera Um trem aqui... Oh Não, eu queria subir nele Mas acho que não vai É... Há muito, muito tempo atrás Em uma máquina de fliperama ainda Eu acho Ou... Foi no Nintendo Eu não lembro Era em um arcade que tinha isso Então eu assumo que era uma máquina de fliperama Mas provavelmente não era Eu sei Mas eu era horrível nisso Então... Provavelmente foi o clássico Eu não sei ainda Mas faz muito, muitos anos E... Eu era horrível Eu não fazia ideia do que ele tava fazendo E eu ainda não faço Parece que o tempo não mudou ou nada Tudo in the end? O... A gente tá empatado Meu Deus, calma Nós dois estamos com 300% Calma lá, Kirby Calma lá Não Calma Eu sou muito bom nesse jogo Ok, tá no nível 7 Eu não faço a menor ideia De quão difícil isso vai ser Mas Pode ser qualquer coisa Ah... E agora A fase dos Phantom Ticks Eu consigo manter o Mementos No estilo de Persona 5 Por favor Ah... 3x3 Eu acho que é melhor E... Obviamente O Joker Eu vou colocar o Joker agora Com a roupa do Aketh Eu tive uma ideia Ahm... Talvez não seja a ideia Mais inteligente de todas Mas... Ok, assim tá bem melhor Cara Levou só alguns minutos Pra eu descobrir Como que fazia isso Mas agora sim O crossover mais aguardado De todos os tempos Que eles são os Mementos de Persona 5 De verdade Meu Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Provavelmente que tá perdendo Calma What the fuck? Eu não me lembro Ah, eu sou com a roupa do Aketh What the fuck? Calma Eu tô... Eu tô ali Ok, eu tô me vendo Meu Deus do céu What the fuck? Eu não faço ideia Do que que tá acontecendo Eu peguei o Arsenal primeiro Eu peguei o Arsenal primeiro Significa que foi eu Que mais apanhou Provavelmente sim Mas eu nem sei de que time Eu sou Eu sou do vermelho Provavelmente Certo Ok, eu tô me vendo ali Meu Deus, eu vou cair Não, calma Arsenal Me ajuda Não Não Calma Meu Deus O Arsenal é muito bom Eu consegui subir de alguma maneira Eu não sei o que que tá acontecendo Ué Não Minha nossa Ele acertou 3 de uma vez Meu Deus Me disse que foi do meu time Eu não sei se foi do meu time Cara Foi do meu time Meu Deus Eu tenho o Arsenal agora Eu sou um dos poucos Na verdade Todo mundo tem o Arsenal Oh shit Não Ué O que que foi isso? Cadê eu Eu caí Acabou a minha vida Acabou a minha vida É óbvio que acabou a minha vida Bom, vamos ver quem do nosso time Vai sobreviver a isso Não é mesmo? Ainda deve estar ali no fundo Dizendo Quem aí vai ganhar E poder sair comigo No fim da noite Só temos um personagem do time vermelho Eu acho que é isso, gente Já era Não tem mais como O Joker pegou A sua foice E o que que ele vai fazer? Meu Deus Ele vai conseguir Ele derrubou 2 Ou 3 Eu não sei contar Ele continua usando a sua lança Será que ele vai conseguir? Em algum momento Ele só precisa Meu Deus Ele conseguiu Taca muita gente pra cima Ok Calma lá É o fim Ok, acabou Ah, é Nós não tivemos muita sorte Mas No fim das contas O Joker venceu Então como eu tô jogando com o Joker Eu aceito a minha vitória Muito obrigado, jogo É O que é um desafio agora pra desbloquear o personagem No meio dessa luta? Não, me diz que É ele É o Peach Eu achava que o seu nome Eu achava que o seu nome era outro Eu achava que o seu nome era outro Mas Oh, ok Você tem Sorte Oh Eu tô quase caindo Eu tô tipo Jack Jack Me pegue E por conhecimento O nome é nome do Joker e a Jack na minha série de Persona 5 Que é proposta de ser uma série de Persona 5 completamente legendada no meu canal Exatamente Essa é a hora do merchandising Se você quer assistir Persona 5 Completamente legendado O jogo inteiro 140 mil horas Só aqui No canal do Tails Totalmente legendado em português Hell yeah Eu caí Fuck Ok, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero realmente que vocês não peçam o Smash no canal Porque eu sou horrível nesse jogo Mas Eu espero que vocês tenham gostado Ou dar alguma risada Eu não sei qual vai ser o intuito desse vídeo Provavelmente pra eu passar mais vergonha na internet Mas É Provavelmente Um dos primeiros De muitos vídeos de Switch Com o tema de Persona 5 aqui Porque Bom Adivinha só Yei Muitas chances de Persona 5 vir para o Switch Yahoo Yuppie Bom É isso Muito obrigado por assistirem E eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau